Eu tive um paciente, como ele tinha combinado com a mulher dele, que nunca a trairia, nunca traiu. Um dia, ele descobriu que ela o traía. Com uma pessoa? Não, com várias. O que foi que ele fez? Ele chegou em casa e disse, olha, eu descobri isso, isso e isso, e eu vou lhe pegar agora, neste momento, vou lhe levar para o aeroporto e vou lhe colocar dentro de um avião. Você vai voltar para casa da sua família. Eu quero você longe de mim, e da mesma maneira que eu fui lhe pegar lá na sua família, eu estou lhe devolvendo. Porque fora não me interessa, fora você pode ter sua vida e fazer o que você quiser, mas dentro de mim, você morrerá, e você começará morrendo hoje. Você também precisa entender que não controla o outro em absolutamente nada. Eu não controlo. Se o outro quiser fazer, vai fazer, se o outro quiser fazer agora, o que é que eu faço com o meu sentimento, aí é responsabilidade minha.